Pela primeira vez no Shop Tour, a Meon Decorações. Eles estão no ramo de decorações há mais de 30 anos. Só com carpete de madeira, eles trabalham mais de 6 anos, quer dizer, desde o comecinho do carpete de madeira, tá? Tem papel de parede nacional importado e também tem persianas nacionais e importadas, começar com esse exemplo aqui, Daniel. BelaFlex. Persianas BelaFlex Collection, mais de 150 cores para oferecer para você, em coleção nacional e importada. Então, nacional a partir de R$16,00 o metro quadrado, colocação em galeria à parte e importada R$40,00 o metro quadrado, também colocação em galeria à parte. Garantia, Daniel. Garantia 5 anos por escrito para você, já com o nome do cliente, a medida, o padrão da persiana. Então, nacional R$16,00 o metro quadrado e importada R$40,00 o metro quadrado. Com a galeria? Não, galeria e colocação à parte. À parte, legal. Obrigado, Daniel. Agora, aqui, vamos começar de ouro piso, carpete de madeira, colocadinho para você, R$31,80 o metro quadrado, tá legal? Olha, você pode pagar isso em três vezes sem juros. Aliás, tudo aqui na Meon em três vezes sem juros. Esse aqui é o pisotrim, você pode escolher, ó. Tem jatobá, marfim, IP, mogno. R$29,50 o metro quadrado colocado. Paga em três vezes, fica baratinho. Para terminar aqui, olha... Esse aqui, importado, dispensa comentários, tá legal? R$44,00 o metro quadrado colocado. Você pode escolher até a combinação, assim, ó, que bonitinho fica. Mostra aqui, tá? E aqui, olha, só para você babar no finalzinho, papel de parede. Nacional e importado, eles têm uma variedade muito grande, ok? De segunda a sábado, das 9h19, no domingo, das 9h16, na Avenida Rostinol 1032, em Moemo, o telefone é 5320102, na rua Apucarana, 909, no Tatuapé, 6942-9499. A Meon, vem!